e boa tarde pessoal paz de deus aí a todos vamos lá para mais uma aula aguardar um segundinho até vocês chegarem enquanto isso eu já vou aqui separando as cores qual eu vou utilizar e já falando para vocês a gente vai utilizar branco branco uva berinjela rosa ciclame amarelo bebê siena natural e verde oliva na aula de hoje vamos pintar esse cacho de uva como é que vocês estão gente essa é mais uma aula beneficente né vou fazer ao longo da semana várias aulas aqui nesse mesmo estilo beneficente e eu deixo aqui sempre o pics quem quiser você doa qualquer valor tá bom pode ser um real dois três qualquer valor que você se sentir aí vou colocar aqui nessa parte deixa eu escorar aqui que dá para para ver melhor gente só um segundo e vamos pintar você vai aprender pintar uva de uma forma fácil rápida e fácil ó tá aqui o papel colocar aqui mais para frente e pronto vamos lá gente compartilha também aí no grupo nos grupos de pintura por favor tá bom quem chegando vai compartilhando obrigado gente deus abençoe aí a todos já estamos ao vivo com 95 pessoas e subindo com a ajuda de deus joga aí nos grupos de pintura gente olha bem primeira coisa que eu fiz um esfumado leve com amarelo com amarelo limão tá bem leve com amarelo limão porque você usou uma cor quente no esfumado porque as uvas ela tem uma cor fria né ela é uma cor fria então eu esse meio com a cor quente gente também se você tem se você tem dúvida presta bem atenção se você tem dúvida qual cor combinar para a sombra e para a luz tá eu lancei uma apostila com todas as cores com todas as combinações de cores tá certo Oi Ana chama nesse Ana chama no meu zap tá bom é porque às vezes eu não consegui ver a a mensagem então gente se você quer adquirir a apostila esse aqui é o zap ela vem todas as guias de cores eu vou deixar aqui de ladinho tá bom tá aqui de lado ela vem todas as guias de combinação de cores e custa apenas 10 reais Oi Kétoli Deus abençoe Deus abençoe pela doação também ó simplesmente vou ensinar vocês sabem que eu sempre gosto de se complicar né ó amarelo bebê pego aqui amarelo bebê dou aquela misturada ó amarelo bebê a produção não tem o bebê vai com marfim e dá aquela mesclada aqui ó olha lá amarelo 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 bebê dá aqui aquela mesclada e sumando tá gente sempre que você vai aplicar uma Oi Dona Márcia Oi Cleide Oi a todos aí que estão assistindo quem me mandou a estrela foi a Venildes Venildi abraço Adriana Oi Dri olha lá ó e pronto fiz isso aí com o amarelo amarelo bebê Oi Cleide Obrigado pelas estrelas Cleide forte abraço também aí a todos já estamos em cento e quarenta e cinco pessoas a gente feito isso olha que fácil Pega aí um pincel número oito Pincel número oito Tá, gente? Gente, ó Um pincel que eu gostei Ó Um pincel que eu gostei Vou dar essa dica pra vocês, tá bom? Jéssica Veloso, Deus te abençoe, Jéssica Ó, Jéssica, e os demais Sintético, tá? Eu gostei muito desse pincel Vou mostrar aqui pra vocês Ó Deixa eu mostrar, pegar uma poção que dá pra ver Condor, número doze Porém ele é sintético Tá vendo? Ó, sintético Especial Eu ganhei ele da Gilda Medeiros Um abraço aí pra Gilda Gente, eu gostei muito dele Ele não é cerdas De talo, ó Ele é sintético, como se fosse plástico Berenice Um abraço, me mandou setenta e cinco estrelas E aí, gente Você vai pegar verde oliva Olha o que faz Verde oliva Pra fazer essa parreira Gratidão Gratidão, Ketley Ketley, obrigado pelas estrelas também Obrigado pela doação É pouco com Deus é muito Tá bom? Deus abençoe Ó Ponta do pincel Ponta do pincel Você desce em pé O pincel Desce o pincel em pé Tá bom? Maria Natália Meu irmão E eu pego aqui, ó Deixa eu tirar aqui o papel da doação E venho aqui, ó Pontinha Jogo para baixo E eu desço aqui, ó Esse excesso, ó Limpa o excesso Ao descer Obrigado pelas estrelas Eu desci, ó E você vem fazendo as pontinhas Da parreira, ó E limpando Varrendo Igual varria a casa Para baixo Gente, parreira é a folha da uva, tá? Se chama parreiro Ó Tá vendo? Gente, uma aula bem gostosa Vocês vão amar essa aula, ó Jogo aqui Isso, ó Tá vendo? E eu venho Duol, ó Se eu fiz esse lado Esse eu não vou Aí eu já vou para esse lado aqui, ó Pego pela ponta Jogo E vou varrer, ó Varrendo e jogando, ó Varrendo e jogando Pego aqui Vou varrendo E jogando Varrendo e jogando Você vai aprender fácil, fácil Pego aqui Venho até aqui embaixo, ó Pessoal, o que está chegando aí Lembrando que essa é uma aula bem eficiente, tá bom? Você já sabe que é em prol Tanto do tratamento Quanto da minha cirurgia Quem quiser doar qualquer valor Tá aqui o Pix Que se sentir aí, tá? Não é obrigado Mas que se sentir Pode ser como está aqui, ó Qualquer valor Tá bom? Mas vamos lá para a aula O importante é que vocês aprendam E agora vocês vão aprender uva Aposto a todos que vocês vão Aprender uva Vamos lá Eu quero ver vocês postando aí Podem me marcar Quem quiser aí, tá bom? Que eu vou estar analisando As uvas de vocês Gente, ó Siena natural E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso Vamos fazer ela meio envelhecida Ó Toco aqui Jogo para baixo Oi, Mônica Obrigado pelas 75 estrelas, Mônica Deus abençoe Ó E vou varrendo para baixo Gente, lembrando Você que tem dificuldade Em misturar as cores Oliva Verde Oliva Tá, Dona Márcia? Verde Oliva Ó E agora o siena natural Já vou pegar um pouquinho Desse siena E já vou passar aqui No galho da uva Tá bom? Ó Galinho da uva Um pouquinho desse siena Tá? Você já passa aqui Gente Quem tiver dúvida Em misturas de cores Eu não sei As meninas aí compraram Estão comprando Eu lancei uma postila Oi, Dona Bete Amém? Paz e Deus, irmão Eu fiz uma postila Com todas as misturas De cores Daqui a pouco Você vai entender mais Como funciona essa postila Tá? Aqui na uva Tá certo? Você que tem dificuldade Em luz e sombra Ela indica Todas as luzes E sombras Da pintura em tecido Ó Quem quiser Ela tem que chamar Nesse zap aqui Que tá aqui embaixo Ó Marquei aqui Tá vendo? Nesse zap Meia, quatro É só chamar aí O valor É apenas Dez reais Ela Ela tá perfeita Essa postila Ele custa apenas Um valor simbólico Ó Passa aqui E joga Para baixo Gente Ó que fácil Ó Você aí que tem dificuldade Também em pintar Folha de uva Agora já não tem mais Ó E você vai varrendo Ó Varrendo aqui Vou pegar aqui O meu branco Que caiu no chão Obrigado pelas estrelas Vilaí 75 estrela Vânia Vânia Que bênção Gente Já estamos com 600 estrelas Obrigado aí 228 pessoas Ao vivo Ó Vamos voltar sim Dona Joana Gente Você vai pegar Um pouquinho É uma dica também Às vezes você se pergunta Por que a sua pintura Não ficou limpa Né A minha pintura Não fica limpa Professor Por que Gente Se a sua pintura Ficou aquilo áspera Igual tá aqui Ó Um pouquinho Você volta Você volta com a cor A cor De baixo A luz Um pouquinho dela Que ela limpa As cores claras Ela tende a limpar a pintura Eu posso voltar aqui Ó Com o próprio amarelo bebê Ele vai dar uma limpada Porém eu quero dar mais um volume Uma luz Uma claridade Ó Eu vou com um pouquinho do branco Ó Um pouquinho do branco Né E dou uma limpada Só para limpar Ó Volto fazendo o mesmo caminho Ó Para um lado E para o outro Ó E ela vai ficando mais limpa Gente Ó Então eu vou limpando ela Ó Deixando ela mais lisa Ó Varrendo Dando aquela varrida E encaixando Uma cor na outra Ó E deixando A pintura bem Lisa Ó Olha aí Que linda já tá ficando Né gente Oi Kelly Chama nesse zap Kelly Aqui ó Vou colocar ele aqui Deixa eu colocar aqui de lado Também gente Esse é o zap Tá Eu acho que dá pra ver Deixa eu colocar mais pra lá O da doação Colocar aqui o do O da apostila O DDD64 Obrigado Roberta Salustiano Pelas estrelas Deus abençoe Gente Ó E agora Vou finalizar logo O talinho Já terminamos aí Ó A folhinha Vou fazer agora Os talos dela Tá vendo como é fácil Né gente Fica uma folha Bonitinha Aí vou pegar agora Verde pântano Verde pântano Ou você pode ir até Com o próprio Oliva Ou sépia Ó Verde pântano Pego aqui o talinho Ou o pincel pequeno Número 6 Tá bom Ó E faço aqui ó Venho Tinta na ponta Eu dou uma força Aqui no meu tal Ó E puxo aqui Para dentro O excesso Tá vendo Pego aqui também Venho só de um lado Gente Tá Ó Olha lá Pego aqui De um lado Do pincel Ou você pode ir Com o pincel zero Gente E você vai fazer ó Pode ir com o pincel zero Tá vendo Certo Fazer esses galhinhos Não Essa apostila Ela indica A combinação De cores Ela não tem desenho Ela é só Qual a sombra De cada tinta Gente Tá Ela tem a sombra De todas as tintas Todas 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 Por exemplo A gente agora Já vai pintar aqui A uva Terminamos aí Os galhos Vou só dar uma luz No galho Aqui na parte de baixo Pegar aqui um pouquinho Do próprio branco Só aplicar um pouquinho De luz aqui Ó Aqui Tá Só um pouquinho Com o branco Um pouquinho aqui Fazendo oposição A sombra Né Pronto Pior que eu Pior que eu Não sei Essa questão Pessoal dos Estados Unidos Aí gente Infelizmente Eu não sei Gente Qual é Eu acho que é Eu vou procurar saber Tá E posso ir para O pessoal de fora Do Brasil Que quer se comunicar Comigo Obrigado Vilsa Pela doação Das estrelas Olha lá Olha lá E agora você Você fazer um degradê De um degradê De cores Combinação de cores Gente São apenas Três cores Quem tá iniciando Não vá com Duzentas cores Por favor Não vai com Duzentas cores Vá com Três cores E você vai fazer O seu degradê Não precisa clarear Com branco Uva Percebam Que essa cor Aqui Deixa eu puxar Aqui o ring light Mais pra perto Clarear mais Deixa eu baixar Aqui um pouco Isso Pra pegar mais luz Ó Percebam aqui Que essa Esse tom É mais escuro Que esse Então na pintura O que é que eu preciso De uma base Que é a cor Que eu vou preencher De uma sombra E eu preciso De uma cor Mais clara Que essa Para a luz Tudo isso Vem explicando Na apostila Tá Ela custa apenas Dez reais Quem quiser É só um valor Simbólico Gente Eu pego aqui O rosa Ciclame Percebam que as três Tem aquela Mesma variante Tá vendo que elas Se parecem muito Com a outra Porém Uma é mais forte Uma É o meio E uma é mais clara Oi dona Maria Tudo bom Um abraço Aí para todos Que estão me acompanhando Mais de duzentas e cinquenta Pessoas Ao vivo Ó gente Em pleno domingão Quer fazer a uva? Gente Olha bem Pega aqui o uva Você vai aprender A fazer uma uva Agora Ó E você vem Na parte de baixo Ó Já passa aqui o uva Ó E eu vou E sumando aqui Ó Passa aqui E eu já vou E sumando Com uva Tá certo? Olha lá Se você colocou sombra Desse lado Né? Estamos com uva Se você colocou sombra Desse lado O rosa Se não tiver Perdão gente Gente Ah Boa pergunta Professor E olha como eu vou simplificar isso pra você Professor Se eu não tiver a luz Se eu não tiver o rosa ciclame Gente Olha lá Pega uma quantidade Estou fazendo só que uma comparação Uma quantidade do uva Né? Qualquer cor serve Pra essa É Pra essa dica Você pode estar pintando qualquer cor Que vai servir Ó Colocou uva Pega duas quantidades de branco Uma quantidade maior do branco Ó E aí você já achou o seu rosa ciclame Tá vendo? Ah bro Só tô com dúvida na mistura Na luz do 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 Vamos lá Do azul Faz o mesmo Coloca duas quantidades de branco Ó Aprendeu agora como fazer? Tá vendo gente? Olha lá Então é super fácil Ó Fiz aqui a mistura Se Vamos lá na uva Se essa parte Tá pintada de sombra Né? Eu vou pegar aqui um pincel menor gente Pra explicar melhor Eu não vou mais pra ela Eu não toco nela Eu venho aqui ó Mas nessa parte Ó Ao avesso Ao contrário Né? Ao avesso Ao contrário Ó E eu vou Exumando Ó Vou Exumando Ó Tá tocado aqui Então eu já venho aqui na parte de trás Ó Parte de trás E eu vou Exumando Com a cor uva Você não vai ter dúvida É super fácil Ó Vem aqui Olha lá Perdão Vou logo nessa Ó Gente Antes que essa cor seque Você já vai pegar o ciclame Ó Já pega o ciclame E aí você vem Unindo aqui E essumando E já vai formando aí as suas uvas É a coisa mais simples Que tem ó Professor Qual o cuidado que eu tenho de ter O cuidado que você vai ter De ter É de bater luz Com luz Tá? Você sempre procura Ó Isso aqui bateu a luz Então você já separa com a sombra Para não ficar essa briga Ó Aqui você já vem com um pouquinho de sombra Tá vendo? Para não bater luz Com sombra Luz com luz Tá bom? A luz vai ficar Em briga com a sombra Ó Pego aqui E eu venho Tá vendo que aqui tem sombra? Então eu já venho aqui com a luz E sempre misturando Gente Ó Dando essa E sumada Então vá fazendo aos poucos Aos poucos Ó Venho E vou misturando Venho aqui Ó Tá bom? Ó Vou vir aqui Né? Pouquinho do uva Já venho aqui Ó Vou vir aqui nessa parte de baixo Gente Ó Se acontecer isso De você bater uma na outra Ó Deixa eu mostrar aqui Ó Se acontecer aqui De você bater uma na outra Aqui Por exemplo Aqui O que é que você faz? Quando você vir clarear essa Ó Quando você vir clarear essa Por isso que é bom você ir fazendo De um em uma Para não se atrapalhar Ó Clareei, né? Aí vou vir clarear essa outra aqui Ó Ó Gente Tô clareando Tá vendo? Ó Vou clarear aqui Ó Ó E unindo E olha que elas já vão se formando Obrigado pelas estrelas, gente Deus abençoe O que é que acontece Se bater aqui sombra com sombra Você vai pegar um pouquinho da luz Ó Pouquinho E dá lá, ó Uma Separada Para não ficar brigando Então o que eu indico a vocês Vai fazendo essas belezuras De uma Por uma Para que você não complique a sua vida Tá bom, gente? Gente, não esqueçam Que é uma aula beneficente, tá bom? Quem quiser fazer qualquer doação Pode ser até um real mesmo, né? Se cada um doar um real Já É uma grande ajuda Tá bom? Quem quiser adquirir a apostila Ensinando os guias de cores Também é só chamar aqui no zap Mas vamos continuar com a nossa aula Compartilha aí nos grupos Gente, aí estamos em duzentas e noventa pessoas Ó E eu vou continuar aqui Né? Pego aqui essa que tá por baixo E venho fazer aqui a minha sombra De um em um, gente Pincel pequeno Uva Tá cor uva Ó E vou mesclando Pego essa As que estão por baixo, gente Principalmente, ó Essas partes que estão por baixo Ela recebe sombra Então é muito bom Que você pegue logo Essas aqui que estão por baixo Ó Ó Tá vendo? E façam logo elas Libânia Obrigado por cem estrelas Gente, aí estamos com novecentas e vinte e cinco estrelas Primeira vez que eu ganhei tantas estrelas Ó, gente Separa logo as que estão por baixo Ó E depois você resolve as de cima E suma Tá vendo? Essa aqui tá por baixo Tá Então você pega logo o seu uva Pra facilitar mais ainda Ó E já vem nela Ó Separa ela aqui E resolve logo ela Amém, irmã? Ó Resolve logo ela E deixa esfumadinha aqui Por que, Bru? Se o senhor fala Deixa esfumado Porque a gente já vai chegar, ó Quando eu pinto quatro uvinhas Eu já venho com o meu Rosa ciclame, ó Finalizando aqui Essa ponta E dando essa unida, gente Pra ficar Encaixado Tá vendo? Ó Olha lá Né? Organiza, gente Com calma Que separa, né? Se ficou unido Dá aquela separada Pego aqui o meu Rosa ciclame, ó Já venho aqui E vou unido Perceba que fica, ó Luz Sombra Luz e sombra Mas uma não bate na outra Tá bom? O certo É que uma não bata na outra Então faz isso Coloca logo as suas sombras, né? Nessas partes que estão aqui por baixo, ó Tá vendo? Essas partes aqui por baixo Ô, Ana O problema, Ana Não é questão de conversa O problema é que Às vezes no message Chega uma grande quantidade de mensagem E eu acabo não conseguindo responder Mas você pode chamar no zap Que eu terei o maior prazer Em lhe responder Tá bom? Ó Ó, vem aqui Rosa ciclame Gente, olha o que faz, né? Aula E a gente ainda vai dar mais vida a ela Gratidão aí pelas estrelas Tere Francisca Chagas Pessoal Todas as pessoas que estão me acompanhando Gratidão Passamos de mil e setenta e sete estrelas Olha lá Pego aqui essa parte de baixo E eu já Eu já vou, ó E sumando Partezinha aqui de baixo Aula super fácil de uva Né? Ah, pra vocês se for uva verde Faz o mesmo Ó Parte aqui de baixo Eu já vou pegando Ó E eu dou aquela E sumada Ó Ó Vendo Vou separar essa aqui Dessa outra Né? Ó Parte de baixo Eu já venho, ó E sumando E essas que ficaram, gente E essas que ficaram Vamos logo resolver Ó Venho aqui pra esse lado de cima Né? Pra não bater sombra com sombra Ó Ó E resolvo logo essas Pego aqui o rosa ciclame Preencho Olha aí, pessoal Como vai ficando linda Ó Aqui vai bater luz com luz O que é que a gente faz? Um pouquinho de sombra, né? Vou pegar aqui um esquinho da sombra Venho aqui na parte E separo Ó Tá vendo, ó Você dá aquela separadinha Tá? Pra não ficar brigando As duas Obrigado, Marilda Deus abençoe pelas estrelas Olha lá E agora ficaram Essas duas Uvas O que é que a gente vai fazer? Ó Vou pegar aqui um pouquinho Do meu rosa ciclame, né? Ó Vou separar aqui a parte Uma da outra Ó E sumando Como ela tá bem destacada Gente, ó Né? Faço isso Essa outra aqui A mesma coisa Ó Venho aqui nessa parte E dou a entradinha aqui nela Ó Eu não vou passar nem me preocupar Com essas partes em volta Por quê? Porque Como ela tá no meio E tem sombra de um lado Sombra do outro O que é que eu faço? Eu vou pegar O rosa ciclame E vou usar mais rosa ciclame Obrigado, gente Deus abençoe Olha lá, gente Pessoal, também não esquece aí De ajudar a gente Tá bom? Tá aqui o Pix Aí pra quem se sentir Fazer alguma doação Não é obrigatório Mas quem se sentir, gente Deus abençoe grandemente Tá bom? Ó Tá vendo aqui? Já separei, né? Com a luz E sempre fazendo essa união Tá, gente? Pessoal Você vê Presta atenção agora Nessa parte Tá bom? Você vê agora Que ela ainda fica mal acabada Fica alguns espaços O que é que você faz? Qual a sombra do uva? Qual a sombra do uva? Quem comprou a apostila Já sabe Que é O berinjela E quem não comprou, gente Também Vai ficar sabendo agora É o berinjela Então você pega aqui O seu berinjela Um pouquinho E vem aqui Nas partes da sombra Tirar alguns Defeitos, gente Ó É Fazer uma separação melhor Fazer uma sombra melhor Um acabamento bem melhor Ó Ó Tá bom? Dá aquela finalizada nela Olha como ela vai ficando linda Gente Tá vendo? Ela vai ficando mais escura Ó Aqui mesmo Ó Pega um pouquinho aqui E venho Com calma Pouquinha tinta Tá? Pouquinha berinjela E você dá aquele acabamento Ó Ó Aqui Essa aqui tá Na sombra Só nas sombras Tá? Tá vendo, gente? Ela vai ficando mais escura Obrigado, Elis Deus abençoe Obrigado aí O pessoal Recebi uma doação Da DINAI De O valor Um valor aí Tá? Não vou falar o valor, mas Deus abençoe A quem tá colaborando também A quem tá assistindo, né, gente? Ó Tá vendo? Aí você vai limpando mais Com a cor uva Tá bom? Ou berinjela, gente Tá? Você vai fazendo aí Essa separação Organizando Dando aquela organizada E olha como ela vai se destacando mais Né, gente? Ó Ó Que sombra Eu venho Organizando Super fácil Se ficar uma emendada Aqui também, né? Um pouquinho Se uma ficar emendada Na outra Usa um pouquinho De luz Ó Ó Gente Ó Que legal, né? Cuidado com o formato dela Tá, gente? Também pra elas ficarem Arredondadas Ó Tá vendo aí? E o mesmo você vai fazer, gente Novamente com o rosa ciclame Ou pode ir Obrigado, Joana Dark Obrigado aí a todos que estão doando as estrelas Você pode fazer o mesmo retoque Com o seu rosa ciclame, ó Tá bom? Olha lá, gente Aí você vem agora limpando mais Deixando elas mais bonitas E separando Alguma sombra que bateu na outra Ó, alguma que bateu na outra Você vai lá e resolve essa briga Entre as duas Ó Ó, tá vendo aqui Super fácil é um retoque, né? Com o rosa ciclame, gente Dando um melhor acabamento Certo? Ó Ó, separando aqui da sombra Ó, limpa o pincel, ó E se tem tocando uma na outra Vai lá e resolve Com um pouquinho de luz, tá bom? Se tem sombra com sombra Né? Você vem aqui, ó Aqui bateu sombra com sombra Vem com um pouquinho do ciclame E resolve essa confusão Gente, tão gostando da aula? Não é fácil? É uma aula fácil assim? Só você ir separando Cuidado maior aqui, ó É pra o formato dela E você separar a briga delas, né? Da sombra com a sombra Ó Por exemplo Aqui tem sombra embaixo E a outra sombra tá batendo aqui, ó Eu venho com um pouquinho da minha luz E vou separar essa briga E dou aquela essumadinha Para ficar uma pintura leve Uma pintura agradável, ó E assim vai feita a uva Faltou o que aí agora? Se viram que eu separei todos Ó, aqui ainda tá batendo, ó Tá batendo O que é que eu faço? Um pouquinho de luz Deu pra entender direitinho, né? Gente Feito isso Você já fez as suas belezuras Na próxima aula, né? Na próxima aula que eu vou fazer Eu vou fazer elas verdes Para vocês verem Ela verde Obrigado, Janete Gente Não esquece também De quem puder aí, né? Fazer Aquela ajuda, né? Aquela doação Como vocês sabem, né? A gente precisa Por isso que a gente pede Vamos lá Vou pegar agora o branco Branquinho Pra quê, gente? Para a luz da sombra Espera secar Vou dar uma dica Espera elas secarem, tá? Aqui já tá quase seca Espera secar Onde é que eu vou colocar o branco, gente? Mais nesses pontos, ó Tá vendo? Mais nesses pontos que tem a luz Nunca coloque do lado da sombra, tá? Pouquinho de branco Tiro o excesso aqui na minha tábua E eu venho Pouquinho aqui Pouquinho aqui Só do lado da luz Certo? Você circula E dá aquela apagadinha Circula Dá aquela apagadinha Você volta lá Naquela apagadinha Com uma pontinha de tinta Obrigado, gente Deus abençoe E deixa um pontinho de luz Bem pouquinho, ó No meio, ó Um pontinho de luz Que é o brilho dela Tá bom? Venho aqui Do lado da minha luz Dou aquela Esfumada leve Tá? Essa aqui tá no meio E aí eu pego Um pontinho de luz Precisa ser muita luz Tá, gente? Ó Todas elas Você vai lá leve Tá, gente? Pincel quase seco E aí você coloca Obrigado, gente Deus abençoe Obrigado, dona perpétua Pior, gente Que eu gosto mais De fazer aula assim Ao vivo Do que gravado Sabia? Porque se eu tenho Um contato melhor Com vocês Conversa diretamente Com vocês Gente Tá tendo muita aula também Deixa eu falar aqui Rapidinho pra vocês Lá no meu canal Do YouTube Tá bom? Então não deixa De ir lá no meu canal Professor Qual o canal do senhor? O meu canal É Pintando com Alegria Digitou no YouTube Pintando com Alegria Você já vai ver lá O meu canal Tem mais de 500 aulas Daqui vai lá Vou olhar as aulas Do professor Ó, gente Está aí as nossas Belezuras Nossas uvas Todas com volume Olha esse volume O que dá o volume, gente É a cor Clara Gostaram? Quem gostou Da minha aula Gente, então Está aqui o zap Também está aqui Quem quiser fazer Qualquer doação Pode ser de um real Se cada um Que estiver assistindo Efetuar apenas um real Já é muita coisa Tá bom? Deus abençoe A companhia de todos Espero que tenham gostado Da aula Espero que tenha sido Proveitosa Fiquem todos Com Deus Tá bom? Final de semana Abençoado Tchau 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 Tchau